Vamos nos colocar em pé. Alô, bom dia. Acionando agora? Vamos iniciar o curto dessa manhã agradecendo a Deus. A noite de paz que Ele nos deu, esse dia tão bonito que Ele está acrescentando a nossa vida. Pai de amor, muito obrigado por todas as demonstrações do Teu amor e da Tua misericórdia para conosco. Pela semana que se findou, pelas bênçãos que recebemos, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor nos acompanha em cada momento do nosso viver. Queremos agradecer pelos livramentos que o Senhor nos deu. Queremos agradecer porque o Senhor é Deus de misericórdia e de perdão. Agradecemos também a alegria de estarmos aqui reunidos em Tua casa com nossos irmãos para prestarmos este culto que só é dedicado ao Senhor. Pessoal, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aceita, Pai, a adoração sincera de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Aproveita e cumprimenta a pessoa que está próxima a você, a ele. Um bom dia, se você ainda não cumprimentou. Se não sabe o nome, pergunta. E com alegria, vamos celebrar ao Senhor através dos cânticos. Amém. Que possamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração, todo o nosso amor. Que possamos adorar ao Senhor, todo o nosso coração, todo o nosso coração, todo o nosso coração. Eu olho para a cruz. E para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar-o. Sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Do justo Deus Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras me aproximo Quebrantado por Seu amor Inmerecida a vida De graça recebi Por Sua cruz Morte me livrou Trouxe a vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras me aproximo Quebrantado por Seu amor Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras me aproximo Quebrantado por Seu amor Impressionante é o Seu amor Que me redimiu E me mostrou O quanto és fiel Impressionante é o Seu amor Quebrantado por Seu amor Me redimiu E me mostrou O quanto és fiel Pela cruz Quebrantado por Seu amor Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras me aproximo Quebrantado por Seu amor E eu sem palavras me aproximo Quebrantado por Seu amor E eu sem palavras me aproximo Quebrantado por Seu amor Ainda me aproximou Lebrantado de seu amor O teu amor me fascina Mexe com meu coração Enche-me de alegria Gera em mim uma paixão Quero que venha o teu reino Sua bandeira levar Ver as nações se prostrando Para te adorar O meu coração Será sempre teu Quero viver Só pra te amar E destruir O teu amor Me envolver Em teus braços Sentir teu calor O teu amor me fascina Mexe com meu coração Enche-me de alegria Gera em mim uma paixão Quero que venha o teu reino Sua bandeira levar Ver as nações se prostrando Para te adorar Meu coração Meu coração Será sempre teu Quero viver Quero viver Só pra te amar Me desfrutar Me desfrutar Me desfrutar Do teu amor Me desfrutar Me envolver em teus braços Sentir teu calor Meu coração Meu coração Meu coração Será sempre meu Meu coração Quero viver Quero viver Quero viver Só pra te amar Me desfrutar E desfrutar E desfrutar E desfrutar Do teu amor Me envolver em teus braços 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 Sentir teu calor Me desfrutar Meu coração Meu coração Meu coração Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama, Ele me amou Declare Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama, Ele me amou Oh, Ele me ama, Ele me ama Ele me ama Oh, Ele me ama, Ele te ama, querido Não importa As circunstâncias, não importa o que a gente fez O amor era pra sempre Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Uma salva de palmas pra Jesus Os irmãos podem sentar É interessante notar Que o evangelista Mateus encerra o seu evangelho Aliás, o evangelho que ele escreve Acerca da vida de Jesus Com o aparecimento de Jesus após a sua morte Já ressurreto Ele se apresenta diante dos seus discípulos Dando-lhes a ordem conhecida como a grande comissão E ele registra o que Jesus disse aos discípulos naquele momento Essa ordem foi dada aos doze inicialmente Aos doze apóstolos Mas não apenas para eles Para todos aqueles que haveriam de seguir a Jesus como Senhor e Salvador E diz que quando os discípulos o viram, o adoraram Mas alguns até duvidaram E Jesus então lhes diz o seguinte Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Essa é a ordem dada à igreja de Cristo Jesus Que indo por todo mundo Devemos anunciar o evangelho a todos Porque Deus não faz acepção de pessoas Anunciando esse evangelho E batizando aqueles que aceitam Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A conversão é algo que acontece antes O batismo é um ato de obediência daquele que, tendo aceitado a Jesus Agora, da demonstração de sua obediência e submissão ao Senhor Submetendo-se ao batismo O batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Esse Deus priuno habita em nossos corações A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Como nosso único e suficiente Salvador E a conversão genuína É a ação do Espírito Santo É o Espírito Santo Quem nos convence do pecado E da justiça de Deus Portanto, não há conversão genuína Sem a ação do Espírito Santo E no momento em que Permitimos que Cristo entre Em nossos corações Também Somos Tempos Feitos Tempos 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 Eu nasci de novo, nasci de novo por ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou, uma nova criação eu sou. Irmã Alessandra, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim. Eu como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo por ti, sou mais que vencedor. Irmã Maiane, você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Sim. Eu como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou, uma nova criação eu sou. Nesse momento tão especial, nós podemos agradecer a Deus e por essa igreja. porque hoje nós estamos batizando cinco jovens e eles realmente desde adolescente para jovem. Então hoje eles estão conosco, hoje eles estão decidindo e é um momento de felicidade que nós possamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa congregação é a congregação de Flechal Jocum. Mateus Henrique, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo, vesti, sou mais que vencedor. Pedro Henrique, Pedro Henrique, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo, passe em feio, nasci como sou, uma nova criação sou. Eu nasci de novo, nasci de novo, vesti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, passe em feio, nasci de novo, vesti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, vesti, sou mais que vencedor. Juan Vitor. Juan Vitor. Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Uma nova criação eu sou Velho, mas em cerca de trinta e uma congregações Além daquelas que já foram organizadas em igreja E Deus tem nos abençoado E temos feito isso Graças também a fidelidade dos irmãos Em contribuir para a expansão da obra Com a visão de que temos que levar o Evangelho A toda criatura Algumas comunicações que quero destacar Quarta-feira No culto dos homens Após o culto Também vai haver o churrasco Para o culto Você não precisa se inscrever Para o churrasco sim Então se você vai participar depois para o churrasco Se inscreva Mas é um momento muito agradável de comunhão Não é? E nós temos feito isso Para aumentar a fraternidade O conhecimento Entre os homens da igreja Quarta-feira Após o culto Não é? O culto começa às dezenove e trinta E após o culto Os irmãos que puderem Devem participar do churrasco E lá fora você pode fazer a sua inscrição Uma outra palavra Dia 3 de outubro Dia 3 de outubro é segunda-feira De amanhã a oito dias Vai ter aqui uma palestra muito especial E o título da palestra é Se não fosse o craque Eu ainda o teria Então Essa senhora Teve uma experiência muito interessante Muito edificante O seu testemunho Vai sem dúvida Alimentar o seu coração O nome dela É Laila Mafra Dia 3 de outubro A outra palavra É anunciando com bastante antecedência Já faz algum tempo No dia 15 de outubro Mundo Feliz Uma programação especialíssima Para as nossas crianças Lá fora você pode pegar Também informações Mas você precisa fazer a inscrição Dos seus filhos Que estiverem na faixa etária De 3 a 12 anos Tem sido essa uma atividade muito abençoada Nos anos anteriores E a cada dia temos melhorado Eu creio que Essa de 2016 Essa grande festa da alegria Para as nossas crianças Ainda vai ser melhor Do que a dos anos anteriores Então leia também com atenção As demais comunicações Do nosso boletim Leia com atenção A pastoral Aproveite para transformar A pastoral Em um folheto Para você levar A mensagem a alguém Lembra que ela é destacável Não é? Que você pode Colocar Aí na mesa No escritório Dos seus colegas Ou No seu condomínio Como Uma mensagem Para os seus vizinhos Esse É o objetivo da pastoral É de ficar A igreja E também Outras pessoas Que possamos Alcançar São essas As principais Comunicações Que queríamos Destacar Mas no boletim Tem outras Comunicações De igual relevância Leia Com atenção E participe Para o seu Crescimento Espiritual Nesse momento Nós teremos Um momento De oração De reflexão Está conosco Nosso querido Irmão Daniel Irmão Do Davi Tio da sobrinhada Não é? E eles vão Nesse momento Fazer O interlúdio Em que Nós outros Estaremos Orando Intercedendo Agradecendo As bênçãos E pedindo a direção De Deus Para a nossa vida E descedendo Por aqueles Que precisam Da bênção Do Senhor Cuidem a sua cabeça Enquanto seremos Inspirados Por esse momento De reflexão O que é O que é O que é Amém. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraí, sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém. Pela cruz me livrou, na minha vida eu não estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraí, sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraí, sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraí, sem palavras me aproximo. Gente, me atraí, sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Deus amo bolhação, quebrantado o seu amor. Salmo 51, 17. Obrigado, Daniel, pela sua presença e sua participação. É uma alegria sempre. Vamos continuar agradecendo a Deus. Quero convidar o irmão Fabrício, sua esposa Miriam, trazendo a sua filhinha Laura. Se alguém dos familiares estiver presente, o Fabrício, da Miriam, podem acompanhar. Se alguém dos familiares estiver presente, o Fabrício, da Miriam, trazendo a sua filhinha Laura. Se alguém dos familiares estiver presente, o Fabrício, da Miriam, trazendo a sua filhinha Laura. A gente tem que agradecer duas coisas. A vida dessa menina e porque ela puxou a mãe. Meus irmãos, eu sei da alegria do Fabrício, da Miriam, dos familiares, porque podem, nessa manhã, estar aqui na igreja, junto com os irmãos, agradecendo a vida da Laura. Os filhos são herança do Senhor. Mas além de apresentar a criança, nós estamos dizendo com esse gesto que o desejo do nosso coração é instruir os nossos filhos, ou a nossa filha, no caso, a trilhar nos caminhos do Senhor. Para isso, é necessária muita sabedoria. Não é fácil criar filhos, é privilégio, mas não é fácil. Mas a Bíblia diz o seguinte, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. E a palavra de Deus diz assim, no Salmo 122, Louvai ao Senhor e bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa da terra. A geração dos retos será abençoada. Nós vamos agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo lar que vocês formam e, principalmente, pela Laura. Pai de amor, muito obrigado por essa vida tão preciosa. Quero te agradecer também por esta família. Pedir a tua bênção sobre ela. E com isso, essa família, abençoa cada família aqui presente ou representada. Toma conta da Laura, que ela continue sendo motivo de alegria para seus pais, para os seus familiares. E que, em breve, ela se torne uma mulher abençoada e abençoadora. Sempre guardada e protegida pelo Senhor. Porque pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos dar prosseguimento ao nosso culto Adorando ao Senhor através Da dedicação dos dízimos E ofertas Meus irmãos eu fiquei feliz em ver hoje As nossas igrejas filhas aqui Meus irmãos viram O primeiro fruto Da nossa frente missionária Lá em Piú Nossa igreja no mês passado Abriu mais uma frente missionária Agora em outubro Estaremos abrindo Mais uma frente missionária E Na serra Junto com a nossa congregação central da serra E também junto com a congregação de São Pedro Estaremos abrindo uma congregação lá em Viana Deus tem nos abençoado Grandemente Eu queria que os irmãos soubessem disso Porque as vezes aqui A gente nem toma conhecimento De que quando estamos aqui Tem mais trinta e poucas filhas Tem mais trinta e poucas filhas Também louvando Bem dizendo Exaltando Ao Senhor Que a ele toda honra e toda glória Isso é possível Graças a fidelidade Que a liberdade e a liberalidade Dos irmãos que São fiéis Através da entrega dos dízimos E são liberais Ao entregar as ofertas E é esse o método Que Deus Deixou Estabelecido Na sua palavra Para que a igreja Cresça E para que a igreja Possa expandir As suas tendas E atender A ordem de Jesus Que é de ir por todo o mundo Pregar o evangelho A toda Criatura Deus tem nos abençoado Sem dúvida Ele quer nos abençoar Ainda Mais E existem hoje Centenas de pessoas Que estão sendo alcançadas Através do ministério Da nossa igreja O privilégio que ele nos tem dado De termos Tido essa oportunidade De abrir Esses pontos de pregação Que se tornam em Frentes missionárias E também Em igrejas Que serão também Multiplicadoras Através da nossa igreja Em Linhares Que já é uma das Que foi organizada Há dois anos Nós temos cinco congregações Em conjunto com ela E somando Com as igrejas Que já organizamos Já passamos de Sessenta Entre as organizadas E as que ainda Não foram organizadas Estou dizendo isso Porque eu queria que os irmãos Tivessem a consciência De que os irmãos Participam Dessa obra Além Das obras sociais Que falaremos Devido ao tempo Em outras oportunidades Vamos Cume a sua cabeça Ore ao Senhor Agradeça a Ele O fato De poder ser Um instrumento Dele Para alcançar Pessoas Em outros locais Pessoas que não poderiam Estar aqui Mas que podem Estar em nossas congregações Enquanto isso Dediquemos os dízimos Agradeça a Deus Agradeça a Deus Agradeça a Deus Meu coração era fechado Triste num dia ensolarado O que eu era não era Quem eu queria ser O meu luar era parado O meu sol era gelado O que eu era não era Quem eu queria ser Mas quando eu te chamei Bateu na minha porta Eu abri Antes eu era só Agora não sou mais Te convidei para ficar A casa é sua Deus pode entrar Mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar A casa é sua Deus pode entrar Mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar Meu coração era fechado Triste num dia ensolarado Quem eu era não era Quem eu queria ser O meu luar era parado E o meu céu era gelado Quem eu era não era Quem eu queria ser Mas quando eu te chamei Mas quando eu te chamei Bateu na minha porta Eu abri Eu abri 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 Antes eu era só Agora não sou mais Te convidei para ficar Mude as coisas de lugar A casa é sua Deus pode entrar Mude as coisas de lugar 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 Eu briei, ressuscitou, ressuscitou. Eu briei, ressuscitou. Nós leremos os cinco primeiros versos. Esse texto trata do processo de construção da vida e do caráter cristão. E assim nos diz a palavra. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemos-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência? A esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Continuem com a Bíblia aberta, podem sentar. O apóstolo Paulo é o autor da Carta aos Romanos. Essa carta, ela tem uma grande importância no entendimento e na interpretação que os cristãos do primeiro século tiveram acerca daquilo que Cristo ensinou durante o seu ministério terreno. Nesse caso específico, está sendo tratado do assunto, do processo de construção da vida e do caráter cristão. Aqui nós temos palavras-chave da fé. A primeira delas é justificação. Essa palavra lembra justiça. E um dos atributos morais de Deus é justiça. E Cristo pagou o preço dos meus pecados, dos seus pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra, em teologia, significa o seguinte. Deus fez justiça. Ele pagou o preço. Porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus paga o preço e nos redime. Essa é a doutrina da justificação. Você não vai ser salvo porque você é bonzinho. Ou pior ainda, tem muita gente, não, você é salvo porque eu não faço nada. Porque é inútil? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Na realidade, eu gosto sempre de enfatizar que eu posso ter boas obras e não ter fé. Mas é impossível ter fé genuína e não ter boas obras. Por que razão? A Bíblia declara que fé sem obras, ela é morta. Então, nós somos justificados pela fé. E só pela fé temos paz com Deus. Por isso que Zé declara o seguinte, o ímpio não tem paz. Porque a paz com Deus só é possível através da fé em Jesus. Por isso que ele mesmo declarou que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quer dizer, vida de qualidade, vida significativa, vida prazerosa. O acesso a Deus é pela fé. Mas uma fé que nos leva a termos paz com Deus. E essa pergunta cabe aqui. Você está em paz com Deus? Porque não adianta só saber que você tem que viver em paz com Deus. Você tem que viver em paz. Adianta você saber que tem que viver em paz com a sua esposa e com seus filhos, mas não vive em paz? Hein? Não. É preciso viver em paz. Não adianta saber que pela fé eu posso ter paz com Deus. É preciso que eu exercite esta fé e, de fato, tenha paz com Deus. E essa paz nos leva a firmeza, porque obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. que fala de fé, que fala também de firmeza. Você é firme na fé? Ou você é crente da moda? Está esperando a última moda evangélica. já riu como desequilibrado, já rugiu como leão? Já pensou que tinha dente de ouro, que não tem? Se tem, eu quero saber. Até hoje não vi. Ou você sabe em quem tem crido, que está certo, que ele é poderoso, para guardar o seu tesouro até o dia final? Firmeza não pode ser levado por todo o vento de doutrina, na qual estamos firmes, firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Até aí, é tudo muito bom, é ou não é? Mas tem algo aqui que nos deixa um tanto preocupados. Veja no verso 3. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações. Aí você pode estar brincando. Está não. A Bíblia nunca escondeu o fato de que nesse mundo existem tribulações. O próprio Jesus declarou de maneira muito aberta. No mundo tereis o quê? Aflições ou tribulações. E aí, o que é que tem? Mas tem de o quê? Com ânimo. As tribulações, elas virão Queiramos ou não O pecado trouxe sofrimento ao mundo. Toda a natureza sofreu devido ao pecado do homem. E ele disse, olha, vamos nos gloriar nas tribulações. Por quê? Porque as tribulações trazem o quê? Ou trazem ou produzem o quê? O que é? Perseverança. A tribulação só não produz perseverança em quem é fraco demais. Quem é forte se fortalece ainda mais com as tribulações. Perseverança. Perseverança é algo indispensável na construção da vida e na construção do caráter cristão. Perseverança é indispensável. Porque no mundo temos tribulações. E aquele que lança a mão a arado e olha para trás não está apto para o reino. Você tem que perseverar. As tribulações são inevitáveis. Mas deixa eu lhe dizer, as tribulações não podem abalar a nossa fé. Enfraquecer nossa esperança. Elas não podem justificar nossas fraquezas. Porque ninguém é tentado além da capacidade de suportar. Elas não podem acabar com nossa fidelidade a Deus. Elas não podem abalar as nossas convicções. Elas não podem desmoronar os nossos sonhos. Elas não podem destruir os nossos ideais. Elas não podem desviar os nossos olhos daquele que é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Elas fazem parte da formação do caráter cristão. As tribulações devem produzir perseverança. perseverança. Você já viu pai, mãe, você que tem irmãos mais novos ou mesmo na família dos outros. Você já viu como é que uma criança aprende a andar? Hein? Não é verdade? Ela tem que perseverar. E fica lá o pai, né? Às vezes com aquela cara de bobo. Dá um passinho para o papai e ela ir armado para não deixar. Aí dá um passinho e você fica alegre. Dá dois. Dá três. Mas mesmo assim, quantas vezes ela cai? Hein? Até para aprender a ficar em pé, rapaz. Tem que ter perseverança. Você já tentou andar de bicicleta? Gente, se eu soubesse que dava tanto trabalho que eu tinha esquecido, eu fui a Macaé recentemente, aí dei de presente para os meus netos uma bicicleta para cada um. O problema não foi o presente. O problema foi que queria ajudar eles a aprender. mas bicicleta você só aprende como? Caindo. E para ficar em pé tem que fazer o quê? Pedalar, meu filho. Hein? Pedala. Vida cristã. Tem quedas. mas você vai aprender a andar em pé. Porque a perseverança produz também a experiência. Veja bem, olha essa sequência muito lógica aqui. Primeiro, a perseverança a a tribulação produz a perseverança. Verso 4, a perseverança a experiência. Você começa com a tribulação, passa pela perseverança e da perseverança passa para a experiência. Mas tem gente que vem tribulação, perseverança e depois depressão. Tribulação, perseverança e depois fobia. insegurança. Perseverança e depois insegurança. Não é isso não. Perseverança, experiência e esperança. E esperança. mesmo quando as experiências são negativas, nós aprendemos a não errar mais daquela maneira. É ou não é verdade? A não errar mais. a esperança não desaponta. Veja aí no verso 5. E a esperança não desaponta. Por quê? Porque Deus derrama o quê? o seu amor. Aonde? E ele derrama o seu amor em nossos corações através de quem? Aí, você está vendo? Quer ver gente cheia de espírito? Coração repleto de amor. cheia de espírito não é língua nervosa, nem sapatito de fogo. Cheio do espírito é coração cheio de amor. Tudo se resume em amor. Todos os mandamentos se resumem em amor. A ação do espírito. O que Deus derrama através do seu espírito em nossos corações não é confusão. O que Deus derrama em nossos corações é amor. Aí tem a construção da nossa vida e do caráter cristão. O caráter cristão deve ser conhecido principalmente pelo amor derramado por Deus através do espírito santo em nossos corações. É amor. É amor. Deixa eu lhe perguntar então. o que é que tem abundância no seu coração? O que é que tem abundância no seu coração? O espírito tem derramado amor ou você tem acumulado ressentimento? O espírito tem derramado amor ou você tem alimentado mágoa? o espírito tem derramado amor ou você tem alimentado desesperança? O espírito tem derramado amor ou você tem destilado ódio? O espírito tem derramado amor ou você tem derramado indiferença? a principal característica do caráter cristão é o amor por isso que o apóstolo Paulo diz agora permanecem a fé a esperança e o amor mas o maior é o amor e que Deus nos abençoe quero convidar os irmãos que vão nos ajudar na celebração da ceia a tomarem seus lugares aqui à frente a tomarem 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 Prezados, hoje chamamos o culto do culto das ordenanças. E já celebramos os batismos, uma ordem de Jesus, a igreja e também celebraremos a ceia. A ceia nos leva ao passado, nos traz ao presente e nos conduz ao futuro. Nos leva ao passado, porque relembramos o que Deus fez por nós ao enviar o seu Filho que permitia que Ele fosse sacrificado, crucificado em nosso lugar. E ali Ele paga o preço dos nossos pecados. Por isso, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas a ceia nos traz ao presente, porque ela, ao celebrarmos, temos que fazer um autoexame, uma autoanálise. O apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto a celebrar a ceia, Ele disse o seguinte, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e a si como o pão e beba o vinho. Por isso que esse culto tem um significado especial, porque Ele nos leva a essa auto-reflexão necessária para que nos examinemos. Lembrando que o ideal de Deus é que a vereda do justo seja como a luz da aurora, que vá brilhando mais e mais. Não exame só para saber onde eu estou errado, mas também para ver o quanto eu tenho crescido, o quanto eu tenho melhorado, quantos passos eu tenho dado no caminho da santificação. Que a ceia nos conduz ao futuro e tem uma mensagem escatológica que fala das últimas coisas. Porque todas as vezes que comemos o pão e bebemos o vinho, estamos anunciando a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes que celebramos a ceia, nós estamos anunciando a mensagem da esperança cristã. Nós estamos dizendo que cremos que Cristo voltará. Agora, para levar os seus, para colocar um ponto final nessa história e iniciar uma eternidade de gozo com Ele, na glória. por isso, examine-se o homem a si mesmo e participe. Mas também é uma hora de conscientização. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. A ceia não é mera comunhão. Você lá fora pode participar do cafezinho sem problema nenhum. Da ceia não é assim. quem pode participar da ceia? Quem é, de fato, convertido? Quem tem a Jesus como o único e suficiente Salvador? não é simplesmente quem acredita que Ele é. É quem acredita e o segue como Senhor. E essa igreja não existe para amaldiçoar. Essa igreja existe para abençoar. Nós não queremos que ninguém coma ou beba indignamente para a sua própria condenação. Nós gostaríamos muito que todos pudessem participar. Aí você pôs assim, mas eu gostaria. Depende de você. O que você tem que fazer objetivamente? Primeiro, entregar sua vida a Jesus. Segundo, dar demonstração de obediência e submissão à sua vontade sendo batizado. aí você pode. Não é a igreja que lhe proíbe. Não são os obreiros que distribuem os elementos que vão lhe proibir. É você quem decide. Mas é decidir participar dignamente para ser abençoado. Do contrário, é problema. comem a sua cabeça. Vamos orar. Pai amado, nós vamos nesse momento distribuir os elementos que foram estabelecidos pelo teu filho na noite em que ele celebrou a Páscoa e em seguida instituiu a ceia. e deixou essa instituição estabelecida para a tua igreja para que ela durante toda a sua existência celebrasse a ceia anunciando a morte e a ressurreição do teu filho nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer porque como igreja temos o privilégio de celebrar com consciência e de forma agradável a ti. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos irão receber os elementos e aguardarão as nossas instruções para deles juntos participarmos. Reino Senhor dos senhores Soberano em Deus É Jesus 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 O demônio Seu sofreror Mandeceu Se Jesus Mandeceu Se Cristo entregou Sua vida De forma espontânea Ele é meu Ninguém poderia Obrigado Pois Seu próprio amor E o poder Por isso Reina Acima dos céus E tem Um nome Capaz de nos salvar É Jesus É Jesus Só Jesus Só Jesus Sim Cristo entregou Sua vida De forma espontânea Ninguém Ninguém Poderia Obrigado Pois Pois Seu próprio amor Que o poder Irá Irá Com todo Seu poder Voltará Sim Jesus Voltará Sim Jesus Jesus É Jesus Também Para É Jesus Sim É Jesus É Jesus São Jesus Que da cruz por nós padeceu Seja bendito o seu sangue Que por nós pecadores perdeu Eis deste sangue lavado Com roupas que dão alvação Os pecadores remidos Que perante seu Deus hoje estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se neste sangue lavado Mais alvo que a neve serei Pão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Ó quão profundas as chagas Que nos provam o quão aquele amor Eis nessas chagas pureza Para o mais sobre pecador Pois que mais alto que a neve O teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alguém que estando em comunhão com Deus e com a igreja deixou de receber os elementos? Amém. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos corintios, ele os ensinava acerca da forma correta de participar da ser do Senhor. Ele diz assim, porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão que, havendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, faze isto em memória de mim. Tomamos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã. Agradecemos pela cruz do Calvário, Senhor. Agradecemos porque nós somos reconciliados contigo. É tempo de reflexão, Senhor. Se o Senhor não nos tivesse alcançado, onde estaria cada um de nós nesta manhã? É a sua graça, a sua misericórdia, Pai, que nos alcança todos os dias na nossa vida. Por isso nós somos agradecidos, nesta manhã e todos os dias da nossa vida. Pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua salvação das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de se ar, tomou cálice, dizendo, Se calhe-se ao Novo Testamento no meu sangue, faze isso todas as vezes que eu bebeis, em memória de mim. Bebamos. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Louvamos o Teu nome, porque temos a oportunidade de, reunidos aqui, celebrar a memória e proclamar a Tua vinda. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque esta oportunidade nos é oferecida sempre. E nós Te pedimos que cada um de nós continue se emocionando, Senhor, ao se deparar com o significado desta cerimônia. Que seja significativo e seja marcante na vida de cada um e cada oportunidade, Senhor. Não nos permita nos acostumarmos com isto. Amém, Senhor. Não nos permita, Senhor. Abençoe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos que foram batizados para virem aqui à frente, rapidamente. Os que foram batizados podem vir, rapidamente. Os demais vamos ficar em pé e vamos sair daqui glorificando a Deus, cantando esse hino. Alvos mais que a neve. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos a Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo o pecado, que maravilha desse amor. Pois que mais alto que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor.